Olá, vamos ver como fica o tempo nessa sexta-feira 12 de maio de 2013 em todo o Brasil. Na imagem de satélite agora na manhã dessa sexta-feira, a gente tem pouca nebulosidade em todo o centro sul do país por conta de uma massa de ar seco que predomina nessas áreas. Inibida a formação de nebulosidade, consequentemente de instabilidade. As instabilidades ficam mais concentradas aqui na região norte, parte do nordeste, essa área mais em vermelho, indicando aí pancadas de chuva já acontecendo na manhã dessa sexta-feira. Ao longo do dia, essa massa de ar deixa o tempo mais aberto em todo o centro sul do país com poucas chances de chuva. O destaque para hoje de chuvas mais intensas é na região norte, no leste da Bahia e também no leste de Minas Gerais e no Espírito Santo. Na região norte, por conta do aquecimento diurno e da proximidade da zona de convergência intertropical, pode ocasionar chuva bastante volumosa no norte de Roraima, norte do Pará e do Amapá. Pancadas de chuva só que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento e com volume acima de 30 milímetros. Já aqui no leste da Bahia, por conta de um sistema frontal, a influência de um sistema frontal e a umidade vinda do oceano deve intensificar as chuvas aqui no Reconcavo Baiano e em Salvador. Não se descarta aí pancadas de chuva que podem ser localmente fortes. E também destaque aqui para o leste de Minas Gerais e do Espírito Santo, por conta também da passagem de uma frente fria que está aqui próximo do Espírito Santo, deve intensificar algumas pancadas de chuva nessas áreas. Outra área também com bastante chuva, com algumas chuvas que podem ser passageiras aqui no interior da região nordeste. Não se descarta algumas chuvas que podem ocorrer ainda ao longo dessa sexta-feira, aqui sobre o Maranhão, Piauí, norte do Ceará e do Rio Grande do Norte e também no oeste aqui da Bahia. Em toda aqui a faixa litorânea que vai do Rio de Janeiro até o nordeste do Rio Grande do Sul, outra frente fria que está avançando aqui sobre o oceano, deve também favorecer alguma possibilidade de chuva nessa área. Com relação ao campo de temperatura, as máximas hoje ficam no centro-oeste e no nordeste, com temperaturas em torno dos 36 graus. Já no norte, aqui no Amazonas, com 35, assim também como no norte de Minas Gerais, com 35 graus, as máximas devem chegar aos 35 graus nessas regiões. E na região sul, a máxima não deve ultrapassar os 28 graus. Música 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 Música